Olá, galerinha do Explica Aê! Eu sou o professor Albérico Línco de Química, tudo bem com vocês? A gente está no mais um vídeo do EXP Resolve, tá bom, galerinha? E vamos a mais uma questão do Enem 2012, vamos lá, repare bem essa questãozinha, ele começa a grafita, você já ouviu falar em carbono? Claro que já, Albérico, nossa, que bobagem, ó, carbono, ele tem variedades alotrópicas, natureza, sabe? Ele tem a grafita, que o brasileiro chama de grafite, né gente? Grafita é o carbono várias vezes unido, Então é o CN, ele é mole, grafita é mole, não tem brilho, assim quanto o diamante, né gente? Ele conduz bem a corrente elétrica, tem o diamante, o diamante é a mesma fórmula, CN, só que diamante é mais duro, tem brilho, não conduz corrente elétrica, por que, Albérico? É que a grafita e diamante têm hibridizações diferentes, um tem ligação simples, SP3, e um tem ligação dupla, SP2. Existe também o Fulerene, o Buquimista é Fulerene, é o C60, isso aqui é uma variedade artificial, também tem o grafeno, você vai falar em grafeno? É, o material do futuro, então são carbonos que tem aqui, beleza? Bem, voltando para o texto, A grafita é uma variedade halotrópica, é uma variedade do carbono, aqui ó, do carbono, tá vendo gente? Você quer uma dica? Quando você lê uma questão no vestibular, que você via a palavra halotropia, ou você encontrou no livro, ou na plataforma do ExplicaE, ou na internet, viu a halotropia, sabe o que você faz? Você cospe no chão, se a questão no vestibular, tá lá no Enem fazendo prova, aparece halotropia, sabe o que você faz? Você cospe no chão, se o fiscal reclamar, eu tô estudando, vai pra lavar, por quê? Porque quem só fala halotropia é o famoso cospe, elemento é o cospe, elemento é o cospe, carbono, oxigênio, chofre e fósforo, falotropia é só cuspir no chão, elemento é o cospe, são esses elementos que só falotropia, aqui o carbono, tá vendo? Vamos lá? Vamos ver, aí ele falou assim ó, trata-se de um sólido, ele é sólido né, de cor escura, um sólido preto, mas ele é macio e escorregadinho, ô Enem, você acabou de me dar uma dica, se ele é macio e escorregadinho, eu já posso usar como lubrificante, né? Grafite é muito usado, sabia? Pra colocar como um lubrificantezinho, pra deslizar melhor o material, falou que é macio e escorregadinho, lubrificante, né gente? Bem, que apresenta brilho, olha, tem um brilho, ele não brilha tanto quanto diamante, né? Mas tem um brilhozinho característico dele, opa, ele tem boa condutibilidade elétrica, então ele conduz corrente elétrica, né gente? Ele conduz corrente elétrica. Gente, na eletrólise, sabe? Na eletrólise, eletrólise é um assunto, sabe gente? Que você estuda lá em eletroquímica, lá na química do segundo ano, a chamada fisicoquímica, eletrólise é um dos assuntos, porque o outro é pilhas, né gente? Ou se estuda pilhas, ou se estuda eletrólise. Vamos falar da eletrólise? Eletrólise é um processo forçado, não é espontâneo. Espontâneo é pilha, né gente? Comprar pilha no supermercado, botou, funcionou. Eletrólise não, ele é forçado, tá? A eletrólise, ela é feita no material chamado de cuba eletrolítica. Aí eu vou ensinar uma coisa a você. Na cuba eletrolítica, a gente costuma colocar dois eletrodos, sabe? O velho, para que serve esse eletrodo? Para conduzir a corrente elétrica. Ah, só serve para isso. É, esses eletrodos, eles são formados, sabe de quê? Quer a novidade? Ou de platina, que é muito caro, ou de grafite. Então, a questão está falando na grafita, que é uma substância muito usada quando a gente quer fazer uma eletrólise, porque a grafita, ela é um ótimo condutor, entendeu? Ok? Vamos ver a questão aqui. Considerando as propriedades, a grafita tem potencial de ser usado onde? Vamos ver? Letra A. Lubrificante. Perfeito. Lubrificante. Maravilhoso, lubrificante. Condutor de eletricidade. Isso ele falou aqui, condição. E cátos de baterias alcalinas. Nossa, que questão tranquila, gente. Letra A foi a resposta. Então, lubrificante, porque é macio e escorregadinho. Condutor de eletricidade, porque ele tem uma boa condução. E ele é usado nas baterias alcalinas como eletrodos inertes, tá bom? Ok? Essa foi mais uma questãozinha do EXP Resolve. E aquele abraço do albérico para vocês. Tchau, gente. Tchau.